Semana marcada por um feriado bem no meio dela. Por causa do 1º de maio, a TV Senado preparou vários vídeos que mostram como a reforma trabalhista mudou as regras e as relações de trabalho no Brasil. Esse vídeo aqui no card explica muita coisa. São grandes as fraudes na Previdência. A medida provisória MP 871 vai criar um programa de revisão dos benefícios pagos. Quer saber mais? Tá aí o vídeo? Educação foi tema de debate nesta semana, tanto no plenário quanto nas comissões. Na comissão de educação, especialistas comentaram a importância da educação na luta pelos direitos e pela segurança das mulheres. Antes de sair, curte aí meu vídeo, deixe o seu comentário. Bom fim de semana pra você! Quê? Pelos direitos e foi assim? Mais um, sem problema. Vamos lá.